Boa tarde, voltamos! Agora são 3h40 da tarde, horário oficial de Brasília, neste dia 15 de novembro de 2019. Agora é mais uma partida última, desta tarde que você vai acompanhar aqui no Ex-TV em todo o Brasil, no canal Everaldo Júnior Narrador. Vai rolar a bola para a DESP e Projeto Mangueira da Torre. A DESP e Team B, né? Sempre relembrando. Contra o Projeto Mangueira, bola rola, valendo o jogo, começa! Está valendo! Pegar a identificação dos jogadores, tocando a bola, olha a bola dominada, Moicano, ajeitou! O Ronaldinho pode bater colocado, tocou para trás, Moicano, ajeita a Diego, ele bate para o gol, a bola vai para fora. Pegar a identificação do Projeto Mangueira, a equipe entra de frente com o Eduardo 12, Breno 36, que toca a bola, Neto 31, Gustavo 40 e Giovanni 33. Comandado por Camila Rocha, representando as mulheres na Copa Verão. Opa, que que é isso, o goleiro? Representando as mulheres na Copa Verão, fazendo um grande trabalho também. Já a equipe do Santa tem Leandro no gol. Realmente não deu para o Matheus, né? Não deu para o Matheus, Leandro inicia como titular. Temos Ronaldinho, Taca Bola, Diego, Moicano e também Fabão. Comandado por Valcley Nascimento. Passe é feito, entra as pernas, Fabão para Moicano, já joga a bola, ajeita. Pedala, vai gingando para lá, para cá, pode pintar a batida, preferir o passe. Moicano limpou, bateu para o gol, defendeu o goleiro. E aqui é o seguinte, no 517, olha lá, bateu, colocado, tira a defesa. Olha a briga, está valendo. Um chute e a bola bate no adversário. Breno deu um chutão. Atingiu o adversário, lateral para a equipe do Projeto Magueiro. Olha lá, bobeira, cuidado. Dentro da área não, levantamento. Ronaldinho só protege, mantém a calma. É lateral para a equipe do ADESP-B. Desculpa. Aqui é o seguinte, o Projeto Magueiro tem uma vitória e uma derrota. Já a equipe do ADESP-B tem uma vitória e um empate. O ADESP-A e o SESC já jogaram. Aqui a disputa é particular entre as duas equipes. O empate é do ADESP-B, que leva o título da Copa Verão. Por enquanto o título é do ADESP-B, que vai levando o título. Olha a bola batida para o gol, a bola vai para fora. O Projeto Magueiro é vencer ou vencer. Tem que ganhar o jogo. Aqui ninguém depende de ninguém. Só de si mesmos. Leandro, saiu no arremesso, já levou. Já vai partir do Diego, tocou bem a bola. Pode bater cruzado, marcando. Na rede, pelo lado de fora. Arremesso é feito. Neto. Aplicou a finta, agora eu posso. Vamos embora. Reversão. Batida para o gol. A bola vai para o sobre. A meta do goleiro. Eduardo. Vai ter que recomeçar. A zero, a zero no placar. O jogo é gravado na íntegra. Neste dia, 15 de novembro. Feriado da Proclamação da República. Ajeitou, tocou bem a bola. Acaba perdendo. Ajeitou o Giovani, ele perdeu também a lateral. Diego, tocou. O jogador foi puxado. Tocou bem o Fabão. Bateu, colocado. Defendeu, goleiro. Defendeu bem. Olha a briga falta. Foi por baixo. Falta marcada. Valendo o jogo. Valendo a partida. Está zero a zero. Diego recebeu. Pode pintar a partida. Pintou. Pintou. Golaço. Gol. Ronald. É do ADSPB. Agora está 1 a 0 para o ADSPB. Ronald já abre o marcador aqui no Recife. Uma batida, o desvio. A bola entrou. 1 a 0 para o ADSPB. Tocando bola. Ronald, o autor do gol. Daqui a pouco pegar informações, né? Para ver quem é o artilheiro. Melhor goleiro e melhor técnico. É da categoria surta 7. Diego, bateu, defendeu, Eduardo. Partiu para o ataque. O coxadinho do Magueira vem para cima. O jogador foi derrubado. Foi empurrado. Foi nada. Mandou seguir. Tocando o Neto. Para a Breno. Bola para trás. Tocando o Giovani. Neto bate para o gol. Bola bate no Diego. Diego, bateu. Diego, bateu. Está valendo o jogo. Tomou bem, Fabão. Pode pintar o segundo gol. Gol. É de Fabão para o ADSPB. Mais um gol do ADSPB. Agora 2x0 aqui na Rudinha. Vitória em caminhada. Mas tem jogo pela frente ainda. Tem jogo pela frente. Chegando na metade da primeira etapa. Diego toca. Ronald. Jogou. Pode pintar a batida. Ajeitou. Bateu. A bola passa à esquerda do gol. E olha. Acaba o amistoso entre Brasil e Argentina. Olha o Leandro pegando duas vezes. Duas vezes. Leandro defende. Ronald parte. Limpou. Mateu defendeu. Goleiro. Protegeu. Está valendo. Gustavo. Foi para o chute. Desvia. Bola volta. Cruzamento para a área. Não deu. Acaba o amistoso entre Brasil e Argentina. E a Argentina vence por 1x0. Vitória da Argentina. Gol marcado por Lionel Messi. O melhor do mundo. O único gol do jogo marcado no primeiro tempo aos 13 minutos. Portanto, Argentina 1x0. Quinta. Quinto jogo sem vitória. Boa tocada. Boa batida. Pode pintar o primeiro gol. Tira a defesa. Um toque do Breno. Bateu, Neto. Muito longe do gol. Esteve. Jolina para o mundo. Portanto, 1x0 para a Argentina. Quinto jogo sem vencer o Brasil. Quinto jogo sem vitória. Sendo o terceiro jogo. Após a derrota para a seleção peruana. Porque, pela teoria, seria o terceiro jogo sem vitória. Mas não vence, de fato, a cinco jogos. A outra vitória foi na Copa América. Na final, vencendo a seleção peruana por 3x1. Na ocasião, o Brasil conquistou o título. Gustavo. Olha a retomada. Foi pelo meio, Neto. A bola sai. Vamos lá. Pode pintar a batida, Naldir. Esse é o último jogo do Odésp B na competição. O Odésp tem que ganhar para conquistar o título. Boa, Naldir. Foi por baixo. Tá ajeita. Pode bater para o gol. Boa, dominada. Puxou para a perna esquerda. Bateu para o gol. Bateu mal. Chute para o gol do Jairo. Essa é a Copa Verão Sub-17. Categoria Sub-17. Tem três categorias, né? Duas jogadas aqui. A outra é a Sub-11, que está sendo realizada, nesse momento, no Sesc de Santo Amaro. Aqui, além do Sub-17, também tem o Sub-15. Bola tocada, pode pintar o primeiro. Jairo, gol! Jairo, gol! É do Projeto Mangueira! Diminui o prejuízo do Projeto Mangueira na torre. Jairo, dois a um. Matheus colocado. E agora, jogo ainda segue aberto. Está vivo aí no Projeto Mangueira. Olha lá. Diminui o giro. Matheus, para fora. Bate para fora, Cauã. Desvio de cabeça do Gustavo. Cauã e Gustavo entram em quadra pela primeira vez no jogo. Chute. Vire fundo. Temer-se do goleiro. Segue no momento. Dois a um para a equipe do Odéspio B. Bola batida. Preferiu deixar sair a bola ao Alisson. Valendo. João Vitor. Já tocou para Gustavo. Recebendo o Meduzia Cauã. Lá vai a equipe do Odéspio. Tentando chegar. Vai buscando o terceiro. A batida do Gustavo. A bola passa à esquerda. Tentou tirar do gol. Tentou tirar do goleiro, mas tirou também do gol. Esse é feito. Jairo tenta o domínio. Alisson. Consegue o passe, Gustavo. Foi na bola, Jairo. Na bola e perfeito, né? Foi bem na bola o Jairo. Não atingiu o aniversário, mas a posse é do Odéspio B. Já cobrado o lateral. Bolão. Bateu. Defende o goleiro. Olha o chute. A bola saiu lá fora. Alguém já foi buscar a bola. Adissolveu chegando para receber a instrução de Valclay. Na verdade, ele saiu de quadra e entrou o Damião. Damião enquadra, portanto. João Vitor. Damião. Ele protege. Damião consegue o passe. Está 2x1 para a equipe do Odéspio B diante do Projeto Mangueira de Futsal. Projeto Mangueira da Torre, Futsal. Olha lá. Jairo. Jairo entrou bem no jogo, hein? Jairo entrou bem no jogo. Já deixou sua marca. E agora está lutando pela bola. Tentando empatar o jogo. Juntamente com sua equipe. Gustavo. Aí o Odéspio B tocando. Damião. Toque. O toque foi do Meia Dúzia. O jogador Calan que recebe de novo. Show, Vitor. Gustavo. Bola bate no Damião. Deu certo. Calan. Consegue interceptar o camisa 38. O José Cristiano. José Cristiano enquadra também. Está valendo. Toque do Breno. Levantamento. Gustavo de cabeça. Damião. Fica com a bola. Tem a liberdade. Gustavo avança ao lado dele. Damião bate para o gol. Passa perto. Passa perto. Passa perto. Passa perto a bola. Já cobrado o arremesso do goleiro. Laderal para a equipe do Odéspio. Segue. 2 a 1 para o Odéspio. Time B. Então chega no próximo no final do primeiro tempo. Bola dominada. Vai acabar. Daqui a pouquinho. Acabou. Final da primeira etapa. A gente volta já já. O placar é de 2 a 1 para o time do Odéspio B. Diante do projeto Mangueira Futsal. Código ligado. O ex-TV de Olinda para o mundo. Estamos de volta. Segundo tempo de partida. Bom. A gente vai corrigir algumas coisas aqui. Porque eu passei algumas informações erradas. Mas de fato. O Odéspio B com esse resultado vai ser o campeão. com esse resultado vai ser o campeão. até o empate também dá o título do Odéspio B. Começa o segundo tempo. porque o projeto Mangueira vai jogar um jogo ainda. O projeto Mangueira vai jogar um jogo ainda. Tem uma derrota só. rapidamente. Rapidamente. Não teve muito descanso, não. O Odéspio B com esse resultado vai jogar um jogo ainda. O Odéspio B com esse resultado vai jogar um jogo ainda. O Odéspio B com esse resultado vai jogar um jogo ainda. O Odéspio B com esse resultado vai jogar um jogo ainda. EdO Odéspio B com esse resultado vai jogar um jogo ainda. O Odéspio B. O Odéspio B com esse resultado vai jogar um jogo ainda. Mesmo tendo um jogo entre o Sesc contra o Projeto Mangueira, olha lá a bola, na mão do goleiro. Mesmo tendo essa partida, o Projeto Mangueira poderia chegar somente a 3 pontos. E o Sesc a 4 pontos. Damião, bola batida para o gol, o desvio ele leva, mas a bola não saiu, o Eduardo pegou, remessa é rápido. Vindo o lance, Damião, ele fingiu que ia bater, manteve a tranquilidade. Ele não bate na primeira, também na segunda não bate, quem vai no bote é o Campeão. Camisa 31, Neto, Damião já toca na cobrança lateral rapidamente. Gustavo, Jovito aqui na minha frente, dominou, jogando com o Gustavo, ele ajeita, ele bate, defende o Eduardo. Sobra de bola da equipe do Projeto Mangueira, o toque foi no 34, Marcos. Levantamento não deu, pega o goleiro Eduardo. O goleiro tentou levantamento, a bola acaba passando, Leandro vai lá e pega. Realmente o goleiro Matheus, depois daquele lance do jogo contra o A10, Pia, realmente ficou de fora. Damião, tenta puxar para a direita, vai bem no bote, o Neto. Ajeitou, pode bater. Para o gol, defende o goleiro Eduardo, de novo ele. 3x1 no placar. Vamos embora. Derrubado, foi nada entre as pernas, pode pintar o lance. Chega na dureza o defensor do Projeto Mangueira. Foi duro na marcação. Levantamento, e rapaz. Sopra do Projeto Mangueira. Neto bate, solta Leandro. Na segunda ele pega. É a Copa Verão de Futsal, categoria Sub-17. É o terceiro jogo do A10, Pivê, que vai sendo campeão matematicamente. É grupo único. A Copa Verão é um dia só, no dia 15 de novembro. Proclamação da República. Feriado de Proclamação da República. Damião. Seu Vitor, pode bater. Ele prefere o passe com o Damião. Ele chega na área. Bola foi para a cabana, na verdade. Gustavo Bate colocado por sobre o gol de Eduardo. Nova alteração. Jairo volta. Jairo vai atrás. A bola acaba passando. Domina. Bom alto. Ajeita, Damião. Não consegue bater. Tenta com o João Vitor. Intercepta a bola. Interceptor foi. O camisa 34, o Marcos. Está valendo. Ajeita. Não dá para bater. Valendo o jogo. Valendo a partida. Gustavo. Jogou para Damião. Pode pintar o cruzamento para a área. Defendeu o Eduardo de novo. Aproximado 6,30. Porra para a área. Tira, Eduardo. Damião. Sai da área. Evita a saída. Fica na linha. Jairo retoma. Fica com a bola. Entrega a bola para o 34. 34 é o Marcos. Olha o passe errado, Damião. Parou. Limpou. Bota cruzado. Para fora. Não alcançou, Cauã. Remesse do Eduardo. Muito forte. Aqui no West TV. Agora o Matheus voltou. Pode ser feito. Quanto, professor? Quanto? 21. 250. É, vamos chegando a 8. Vamos embora. Valendo. Por enquanto, o Odesp B vai ser do campeão. Da Copa Verão de Putsal. Campeão matematicamente. Campeão matematicamente. Oderson. Bateu pro gol por cima. Demeço do goleiro. No West TV está 3x1 para a equipe do Odesp B. Título que vai sendo conquistado matematicamente. Rolando. Tenta com o Anderson. Ele foi mais rápido do que a bola. Ele passou da bola. Valendo. Já teve novas alterações, né? Fabão volta. Anderson vem. Diego volta. E Ronald volta. Anderson aqui fica com a bola. Anderson. Para cima do Gustavo. Tocando o Ronald. Diego. Piário na marcação. Tocando o Ronald de novo. Outra vez, Diego. Bola para a área. Tira a defesa. Ronald. Já jogou com o Anderson. Cabela é boa. Pode pintar a batida, Diego. Gol! É, do Odesp B é mais um, Diego. 4x1. 4x1 no placar. Fora a bola dominada. Eduardo faz o levantamento e desvio. Vai para o combate. Tenta entre as pernas. Tocou. O Anderson. Diego. Pode pintar a batida. Limpou o lance. Ronald. Ele é bom de bola, hein? Bateu para o gol para a mão. Defendeu o goleiro. Escapou, escapou bem. Chegou, chegou na proteção. Bora. Vamos lá. Bola para a área. Acabou saindo. O tempo passa. O tempo não para. O Odesp B sendo campeão nesse momento. Para ser campeão, o Projeto Mangueira tem que ganhar esse jogo. E ganhar o outro também. Bola tocada, pode pintar o quinto gol. Saiu da área. Diego deixando com o Anderson. Bateu colocado por sobre o gol de Eduardo. Outro chute colocado e outra vez a bola vai por sobre o gol de Eduardo. Anderson, interceptou bem. Pedalou. Jogou entre as pernas. Ronald, não vai. Eduardo. Ele dá a habitude. O Breno não foi nela. Diego, vai andando. Jogou na direita. Anderson. Puxa para a direita. Vem jogando a intermediária. Vem no grande círculo. Deixa levemente para Diego. Gera a próxima marcação. Chega também, Breno. Diego. Consegue o toque. Deu certo. Fabão. Ganha no combate. Joga na direita. Foi para a briga. Giovani. A bola é boa. Breno. Para Giovani não deu certo. Falta não, hein? Falta não. Foi o segundo gol pitando. Tocou a vez. A tabela vai pintar. Gol. Giovani. Os jogadores do ADS-PB pediram falta. O juiz não deu foi nada. Bola. Eduardo ADS-PB foi gol do Projeto Mangueira. 4 a 2. Projeto Mangueira tenta espanjar alguma reação. Derrou o passo, hein? Levou. Reverteu. Bola tocada. Pode pintar a batida. Bola. Olha o gol. Passa pelo goleiro. Deve ser feito. Valendo. Valendo. Diego. Bate para o gol. Pega, Eduardo. Quarto. Ferme esse é feito. Olha o domínio. Saiu. Está valendo. Lá vai. Diego partindo. Giovani em cima dele. Bola de bateu para o gol. Desveio. A bola passa perto do gol. É tiro de canto. Tiro de canto para o ADS-P. Tiro de canto para o ADS-PB. Vamos lá para a bola. Olha lá a distância. Agora sim vai ser autorizado. Bola rolando para trás. A defesa atira. Vai tentar partir para cima a equipe do Projeto Mangueira. Quer pelo menos um gol para buscar mais dois. Porque um gol a essa altura é fundamental. Mas o tempo está passando. É difícil. A situação do Projeto Mangueira. O tempo está passando. Olha o pintar a batida para o gol na trave. Partiu. Parou a bola. Tentou ir para cima. A bola saiu de novo. Vamos lá. Diego vai adiantando. Já falta pouco praticamente. Muito pouco. Moicano. Tocando o Diego. Moicano. Lá vai Moicano. Cruzando para a área. Olha. Olha para o Gustavo. Posse do Adesp. Adesp. Vamos lá. Remis vai ser feito pelo goleiro Eduardo. Bola acaba passando. Falta pouco já. Só falta pouco. Vai acabar o Adesp para ser campeão. Adesp B. Olha a bola tocada. Pode dar o gol do título. Vai tocar a bola para trás e vai acabar. Acabou. Final de jogo. Final de jogo. Final de jogo. O Adesp conquista a Copa Verão 2019. Matematicamente. O Adesp é campeão. Sete pontos. No grupo único. Duas vitórias e um empate. Está aí os cobrimentos. Matematicamente. O título é do Adesp. Equipe B. Sete pontos. O Sesc vai enfrentar o Projeto Mangueira. só pode chegar a quatro. O Projeto Mangueira. Só pode chegar a três pontos. E enquanto. O Adesp A. Deixa eu ver. Empatou. Perdeu, né? Perdeu, na verdade. Foi o placar de 3x2 para a equipe do Sesc. E empatou em 2x2. Com o Adesp B. O Sesc pode chegar a seis pontos. Mas mesmo assim. não pode mais alcançar o Adesp Team B, não. O Adesp B é campeão. Está aí, Valcley. Outros jogadores vão chegando. Vai ter o Sub 15 já já. É o Sub 17. E o último jogo vai ter. Será. Entre Sesc. E Projeto Mangueira. Como eu falei. O Sesc só pode chegar a seis pontos. Mas o Adesp já tem sete. Já tem sete pontos. Portanto. O Adesp B é campeão. Da Copa Verão de Futsal. Sub 17. Essa é a realidade. Portanto. Jogadores se abraçam. Já pode fazer a festa, né? Na verdade. Não precisa nem de festa, né? O pessoal só está se abraçando. Olha aí, ó. Já teve gente vindo pra cá. Enfim. A gente encerra por aqui a nossa gravação. Um forte abraço. Obrigado a todos. E até a próxima, pessoal. Qualquer coisa estarei de volta, viu? Qualquer coisa estarei de volta. Mas a princípio. Estarão terminadas as gravações. Desta sexta-feira, 15 de novembro de 2019. Ei, TV. Tio Linda. Para o mundo. A marca é neveral do Júnior. Narrador. O homem que fala o que pensa. Sem medo dos outros. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.